Canta 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 Canta, meu corde no esporte clube Canta, com amor a tua glória Canta, com tua voz altaneira Que a tua bandeira bem alto tremula No pavilhão da vitória Enfrentarás, lutando pelo teu valor E vencerás, com honra, glória e ardor Quer na paz, quer na luta vencerás Salve, corde no esporte clube Nome de luz e de amor Enfrentarás, lutando pelo teu valor E vencerás, com honra, glória e ardor Quer na paz, quer na luta vencerás Salve, corde no esporte clube Nome de luz e de amor Salve, corde no esporte clube Nome de luz e de amor Continua, continuo, continuo